Muito obrigado pela sua companhia, eu estou aqui de volta com o Servi de Estudar Hoje é o dia 50, é 8h48 da manhã, cara E a gente tá um dia depois da nossa sétima alô de sangue Onde foi o alô de sangue? Vamos dar uma olhada lá Eu cheguei atrasado, cara, quase me ferrei-me Quase me ferrei-me bonito, mas Depois deu tudo certo, posso dizer que deu tudo certo Tô aqui no meio de uma nevasca, começando esse dia Na verdade que já começou, tá bem adiantado, né E hoje eu quero fazer missões categoria 4, cara Pra gente continuar aí na evolução das missões Acho que todos os comerciantes estão categoria 4 Então a gente agora vai começar a trabalhar nesse nível, né Então o negócio vai pegar, cara Ainda bem que eu tô com bastante munição, sabe Galera, antes de começar aqui Eu quero deixar o convite aí pra você se inscrever no canal Principalmente pedir pra você se dar o like nesse vídeo Participar aqui comigo É muito importante que o canal cresça O YouTube gosta muito disso Isso me ajuda muito a manter o conteúdo Deixar o canal oxigenado Eu também vou agradecer muito quem já tá fazendo isso Pra mim é muito importante ter a companhia de vocês A parceria, os comentários É uma interação muito legal que eu gosto de ter aqui no canal Tá certo? Bom, olha só esse quadrado aqui doido Antes de começar, rapaziada Eu também quero mostrar umas coisas que eu tava vendo Sobre a querida Maurícia, né Ela não aparece no mapa mesmo Eu marquei mais ou menos como ela tivesse sumido nessa região Vindo pra cá Pura aqui assim, ó Ela não aparece no mapa Era pra aparecer um iconezinho Como aparece o caminhão Como aparece a moto Mas ela não aparece, cara E daí eu fui atrás dos comandos Ali do drone Aqui na tela do F1 Apertando F1 E eu tenho o LE Que é listar entidades LE Listing entities Em inglês, né Então eu consigo ver aqui, ó É... Do... 9 Ao 13 É... Acho que são entidades Não sei se é aqui perto de mim Mas sim Do 9 ao 13 são coisas minhas O jeep, motocicleta O... O girocóptero O drone E eu Tá ligado? Na fita É... O problema é que o... O... Todos eles têm a localização, ó Pós Tal, não sei o que Como aí Foi pra cima É... Só que o drone não tem cara O drone não aparece em localização Todos os outros aparecem, ó Pós Tal Menos 35 25 Tal Daí, beleza Daí tem um Tá dizendo ali já que não tem a localização do drone Daí tem o... O comando JD Que é junk drone Que é o drone de sucata Que é o nosso Querida Maurício Ela é feita de sucata Aparece aqui a Entidade Junk drone Última localização Desconhecida Tá ligado? Na fita, velho Então a gente não tem a localização dela Tem um outro comando Que é Clear JD Pra eu limpar a localização Pra poder botar um drone Então Assim Eu vou conseguir botar outro drone Isso me deixa mais Tranquilo E fico também um pouco aliviado Por saber que Ela não tá perdida Ela simplesmente Sumiu desse planeta Com essa porcaria Desse bug Que dá no jogo, né Eu tô aqui, cara Eu vou levar uns itens Pra gente Fazer buff Ajudou com o elixir Aqui Que bom Tô carregado De munição Eu dei um Uma Agilizada Aí na minha Nas minhas Na minha Nas minhas Armas E eu vou fazer A areia, cara Vou gastar essa pedra Vou deixar fazendo a areia Depois a gente faz mais cimento Pra fechar Aqui o que tá faltando De cimento Mas eu vou limpar o ranked Porque essas missões Level 4 São mais demoradas Eu devo fazer com a moto, né Vamos até ver Se ela tem alguma coisa aqui Drone O drone Tô pensando nela Ai, ai Não é fácil essa vida, hein Não é fácil Mauriciezinho Tão feliz que eu fiquei Mas eu acho que agora Fazendo uma categoria 4 Eu vou conseguir achar A Maurícia de novo, cara Ela vai vir com tudo Vai vir bonita Feliz Uma companheira Eu vou conseguir fazer até um 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 Modificaçãozinha Pra ela me curar Vamos pro rank Eu tô seguindo aqui Essa cidade é meio Meio confuso Até que Acabou essa tempestade, hein Meu cara Vale, amado Tá louco Chatice isso, cara Tempestade toda hora Tô chegando aqui no No estúpido Bicho estúpido E eu só não trouxe muito Só não trouxe muito Dinheiro, né Eu quero ganhar dinheiro Com ele, na verdade Não quero Só gastar Cara, deve ter Como pegar itens Aqui, ó É Deve ter dado Respaw Quebra-preda E eu Estúpido Vamos ver se tu Deu uma Renovada Aqui nos teus negócios Olha, ele tem uma torreta robótica Level 2 Tem que ver Livrinhos Tem um Tem dois Que eu não li Três Que eu não li E Produtos aqui Ah, tem fita adesiva Isso é bem legal E deu Tu me deixa com os nervos A flor da pele Vamos pra categoria 4 Aqui, ó Jefferson Zuckergate State Jefferson Zuckergate State Aqui do ladinho, cara 130 metros Um Niteilho Pau Vamos na aventura Se precisar Vou de rifle Tentar economizar A espingardeira Pra botar mais Uma torreta Até de espingarda Na base Da lutsang Quero ver se Na próxima Noite Da horda A gente coloca A torre de submetralhadora O que que deu ali Já o barulho Se eu A exclamação Tá aqui longe Vamos ver Não enxergo nada Com essas árvores Hein É uma casa Jericho Ranch Não Ih, rapaz É aquela casa É aquela casa Que eu já vi Ah, vou ter que dar um pau Nesse Nesse panterito Tá bem em cima Toma Toma Morre, morre Tá bem em cima De onde eu vou entrar Cara Bicho doido Pronto Vamos tomar um elixizão Talvez Talvez mais de um E vamos Vamos nessa Vamos pegar a aventura Aqui A gente já veio Nessa casa A cabeça Explodindo Vamos tentar fazer rápido Porque eu quero fazer Várias missões Várias Cheguei Medicamentos 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 Eu quero Pou cacete Sai piranhoto Meu Deus Meu Deus Que bicho Gritão O maior problema É o grito dele Fechou Aqui não tem mais nada Acabou Tranquilão Tamo na garagem Senhor office Senhor office Vindo Palhaçada E aí filhote Fica no chão Não se levanta Delícia Essa porta aqui É por onde eu vou sair Eu tô ligado Na parada Eu vou Coletar esses carros Aí Vou pegar tudo Que eu puder Tudo que eu puder Tudo que eu puder Carregar Tô na minha cidade Então qualquer coisa Eu vou na minha casa E deixo as coisas lá Opa 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 Tá vivo ainda Tô ficando Carregadinho De coisa Uh Maquininha Quebra Preda Ah cara Esqueci de trazer Duke Ah Quando eu encontro Uma máquina Tô sem Duke Bem que eu falei Que eu tinha trazido pouco Na verdade Não foi nem pouco Foi nenhum Tem nada aqui Tô ficando Carregadinho De coisa Sai fora Sai fora Meu querido Palhaçada Beleza Aí eu posso pegar as portas Pra dar Pra dar Batão Morreu As camas As camas Também Vamos pegar as camas Aqui Mola Tem mola e cano Mas eu quero mais a mola Tá Vamos dar uma limpada Aqui Vai para fora Vai para fora O couro Vou jogar fora Não querendo saber Fabricação de elétricos Vou ficar Melhoria de fuzis Manda bala Vamos ver O que eu tenho Aqui Porra Podia vender Essa bateria Que eu peguei Lá dos carros Muita peça de carro E o restante Eu vou ter que guardar Na moto Essa casa Aquela que tem A piscina Com bola Por causa da festa Acho que não Vamos continuar Aqui Tô tentando fazer Rápido Tá ligado Mas é difícil Eu acho que Essa casa Tem um lugar Que eu não soube Passar Na última vez Meu Deus Eu não soube Passar Eu tive que Quebrar A parede Eu tive que Botar bloco Pra subir Uma escada Na verdade Vamos ver Se eu consigo Talvez Descobrir Como passar Dessa vez Tá Vamos reciclar Isso aqui Eu vou jogar Fora Essas paradas Aqui Cara Que eu não Depois eu pego O Eu pego Chumbo E faço Balote Fechou Hum Tá aberto Aventura Carregada Ali Morre Cara Hum É imortal Beleza Tem nada Copos Uma milhoca Solidar Ah Vou jogar fora Solidar Depois eu colho Nos quintais Tem bastante disponível Abobrinha Vou levar Pra fazer o cheesecake Fazer certo Agora Estava fazendo O Bolo de abóbora Torta Mas é o cheesecake Que a gente precisa Ah Entendeu Aqui ó Aqui é a parte de fora Explode tudo Acho que eu vou dar um rolar em volta aqui E daí já vou na moto Olha lá os pontinhos vermelhos lá Galera acordou Acho que eu fiz barulho Que eu usei a broca Fiz a broca Pra entrar de volta Aqui na casa Delícia Caixinha de munição Que é tipo Uma base Do exército Do exército No arco americano Não vou apertar esse botão Tem um botão ali Não vou apertar Porque ele vai causar uma explosão E o primeiro Vou dar uma vasculhada Aqui nas paradas O que é isso aqui? Hum Livre Arquearia Acho que é Cadeira Culler Onde é o espouro O que eu achei aqui? Ah Armário Mais um livro Arma curta Qualidade 3 Desert Eagle Perfeito Essas caixas de papel Eu tô deixando passar Cara Consigo Pegar de boa Quando eu vou Quando eu precisar É Atenção Então Preparar Foi Ouro bovino Galera correndo Cai 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 tu também Morre 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 Pronto É assim que eu gosto Peguei isso aqui Comprestível É Muito bom Beleza Agora eu tenho que ver Ah Abriu a porta É verdade Abriu essa porta Aqui Ah Tem isso aqui Munições 9mm Abriu essa porta Tem mais um Cozinha Os quadros Estou abrindo Agora Ver se tem Cofrezinho Beleza Vamos vasculhar Essa cozinha De forma Rápida Depois eu faço Aquela Filtragem Que eu vou levar Ou não Show aqui Comidinha Daora Essa ração De cachorro Aí Muito boa Para fazer Elixir Atenção Rapaziada Atenção Onde é que tu vai Onde é que tu vai Velho É Aqui é aquela parte Ó Veio a neva de novo Aquela parte Que eu não sei Como passar Cara Eu acabei Botando Blocos Para subir Numa escada Aqui Ô Meu Deus Olha Eu vou andando Que nem Desse Na De Neilândia Sai Pronto Os piores Já foram Lembrando que Nessa missão Tem Bolsinha Ó Mas tem esse cara De longe Dinheiro 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 Ah Gazua Tá valendo Daqui a pouco Eu vou começar A carregar As gazua Livrida A fabricação Do fuzil Trinta De cem E tá Ainda Tudo fechado Policial Morto Agulha E linha Vamos Ver a porta Latão Eu tô precisando Já acabei Com todo Meu latão Em casa Então Latão Cara Muito Importante O que mais Tem aqui Vamos pegar Arme De novo Tá Aqui Eu já passei Eu vim De lá Vim pra cá A gente Deu a volta Aqui Tá tudo Fechado Então tem Que subir A escada É Né Maravilha Não tá vindo ácido Ainda Tá Acho Não peguei O livro Que libera Talvez Eu não O mel Ele pega Com a Com a motosserra Será que O ácido Ele não pega Com a motosserra Também Pô Que que foi Isso Tem um barulho Como se fosse Um corpo Podre Caindo no chão Sai 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 Quase hein Filho Quase hein Se não fosse Meus Minha agilidade Do Homem-Aranha Aqui Eu tinha Me empapuçado Hein Puta Capacete Poudre Meu Deus do céu Estrancado Opa Tô cheio Vamos reciclar Esse aqui Já vou fora Esse aqui Esse aqui Também Esse aqui Também Pedra Já vou fora Mola Cano pequeno Beleza Essa vai dar Pra levar É Tô cheio Cara Esse capacete Que é uma Porcaria Né Eu tô com Três Kitzinhos Pra consertar Só Porra Deixei Bastante munição De Espingada No carro E já peguei Mais Tá Vou dar Um look Aqui Na verdade Não Tá tudo Trancado Né Não Tem que Por aqui Mesmo Vamos 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 Seguir Cara Vamos Seguir É É Já É Três E Opa Sai daqui Meu Deus Violência Tecido Vamos Levar Bolhudão Cara Que medo Pra cegar um Polícia Office Esse aqui Quebra Que podreira Babosa Tem uma Rábia Babosa Que eu quero Isso aqui também Abriu aquela Porta Lá Cara A bolsa É pra Estar Por aqui Né Oi A bolsa Tá aqui Atrás Deve ser Pelo lado Fora Não vou Ficar Me invocando Eu vejo Que ela Tá perto Eu fico Meio Meio Maníaco Querendo Pegar ela Mas Na verdade Tem que Esperar Mais Um Pouco O que Eu tenho Que fazer Agora Acho Que aqui Tá Aquele Esquema Que eu Não soube Fazer Que é Passar Pelo Cantinho Ah Verdade Eu Não soube Fazer Isso Acho Devia Ter Passado Pelo Cantinho Será Será Que foi Isso Cofre Trancado Quantos Gostos Eu tenho Quatro Ah Eu vou Na Eu vou Na parada Creal Livrinho Na fabricação De marreta É comigo Mesmo De marreta Tão gostoso Vamos dar uns tiros Eu já estou cheio cara, não vou conseguir levar essa parada Tudo cheio E tudo que coisa que eu quero levar Mas vamos tentar deixar alguma coisa Sanduíche Vamos pegar a cama, agora acho que dá certo Pronto, ainda tem dois espacinhos E... Um quebra-skin Fechou Peguei dois aqui também Ah, vou isso aqui ó Calfé-leite E beleza Só volto a limpar a área Calfrezidão Da hora hein Publicação de arma curta Que beleza cara Vamos pegar as paradas aqui ó Robótica, essa é robótica Eu já conheço pela capa Acabei indo na moto deixar as coisas Peguei as coisinhas desse cofre aqui E... Temos que descer Agora... Agora o pau vai pegar Com certeza Com certeza Com certeza Quer ver? Quer ver que eu vou cair aqui e o pau vai pegar? É Eu lembro que eu abro um negócio e vim E vim E vim a gente pro outro lado aqui Quer ver? Vou ficar aqui no canto Ali ó Vou abrir a porta e vim a gente de trás Eu lembro, eu lembro Eu lembro porque eu... Porque eu lembro Vamos pegar... O refrizeiro porque eu tô com bala pra ele E aqui o... Aí ó, falei Ah, meu Deus do céu Ó lá, ó lá, ó O bolhudo, bolhudo Beleza, limpei a área Que demora fazer essa missão, cara Cinco e pouco Eu não vou conseguir fazer outra É assim que começa a ficar mais complicado As categorias mais altas, né? Muito normal Eu queria... Achar só um drone Era um dos... Os principais motivos Pra fazer essa missão Era encontrar Maurícia 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 Da minha vida Ai ai Quanto livro Já vamos ler tudo isso aí Mais nada Não tem mais nada A necessitar limpar a área E aqui Aquele lugar que eu falei Que era interessante Fazer um... Uma base Que tem um... É um bunker isso aqui, né? Vou fazer inúteis Eu já peguei 250 de pano aqui É um bunker Tem teto de cimento Tudo teto de cimento Olha quanta coisa Livretos Pronto Encheu Joga fora Reciclar Reciclar Joga fora Joga fora Joga fora isso aqui Vamos ler Elétricos 69 de 100 Lanças 37 75 Robótico Torreta robótica Qualidade 1 Graças a Deus Eu vou querer fazer mesmo Uma Cara, meu kit Tem um kit Eu não vou gastar com isso aqui Vou poupar esse kit Que eu gastei para arrumar as armas ali Mas também nem devia Isso aqui eu vou reciclar Pronto E as camas A gente vai reciclar também Com isso aqui Vem pano Vem cano E mola Pronto Tchau E essa porta Não vem Essa porta Não vem Essa porta não vem coisa Então não adianta pegar Camisinha Depois eu Depois eu faço o checklist Vamos pegando as paradas E vamos direto pro loot Vamos lá Munições Maravilhoso Tem que Botar algumas coisas fora Isso Não vai dar certo Isso aqui Ah Peso Já botei modificação aqui no machado No machado No cacete atordoante E não tem mais Porra, já peguei 250 de pano Tem mais 250 de pano No carro Uma prateleira desse tamanho Com 3 chumbo Fechou, fechou O que que é isso aqui? Berejinha Eu já andei pra frente O que que tem aqui? Opa, vamos comer Bereja e água suja Aqui eu não vim Opa, livre de robótica Quarenta e um Quarenta e um Quarenta e um de cem Tá Não tem nada aqui Fechou Então ficou só os bauzinhos Né? Vamos tocar ele Ah Tem isso aqui Não tô levando papel Não tem espaço, cara Eu vou errar essa bandagem também Isso aqui eu posso deixar Polímero era bom levar Mas eu não tenho espaço Fubá Era bom levar também Ponta de flecha de aço Ah, e agora? Eu deixo as de ferro Ou as de aço? Eu tenho mais de ferro, né? De aço, aliás Eu volto pra moto Vamos ver o que que tem aqui Daí... Uh! Ah, já li esse livro Machadão, ó Da hora isso aqui Vamos ver o que tem aqui Daí a gente vê se volta Pra... Pra moto antes Aê, bloquinho E vamos abrir essa encrenca Vou abrir na broca, hein? Porque... Eu vou abrir na broca Pra não gastar meus gasos Muitas coisas boas Muitas coisas boas Muitas coisas boas Tô aqui deixando-os parado na moto Fazer uma leve comunicação Acho que com isso aqui Eu já consigo pegar o que ficou lá embaixo Vem mais livros Munições Bom que tá aqui do lado Opa, essa caixa aqui Acho que eu não peguei Pano E água podre Vamos dar aquele pulo Gerador O que que tem aqui? Ah, tá Aqui é aquela estufa Eu já vim ali Não tem nada de bom Vamos ver aqui, ó Machadão da hora Kit da hora E aqui eu já peguei Algumas coisas que eram munições Deixo com esse livro aqui, ó Mergulhe nas sombras Esgueire 5% melhor à noite Mergulhe nas sombras Finalizamos uma aí Finalizamos mais uma Pancadaria Pancadaria Grande roubo Diário Saqueador Executador Predador Esgueire 5% melhor à noite Beleza Atividades furtivas com facas à noite Causa 200% de dano adicional Esse foi o bônus Que nós recebemos Show, cara, hein? Show Vamos pro Pro Velho Estúpido Entregar essa missão E vender as coisinhas Não Quero comprar O molho Então vou ter que entregar a missão Primeiro Não Como eu Improlar a missão Não 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 Pegar Bota Eu vendo os dois E Quanto me deu de duque, cara 2.700 Vamos comprar um Molho do vovô aqui Que eu já tomo Boto a aventure na mão E vamos vender o que eu puder vender Esse torduante vai Livros Já lidos Cara Essa armadura Eu não sei se eu vou vender Eu acho Nem essa pedireneira Eu acho que Eu vou deixar na Na minha base Como extra, saca? Esse aqui eu vou vender Vou vender As pedras preciosas também Roda eu vou vender Esse machado também Acho que eu vou deixar Porque ele é level Ele é level 6 E Esse rifle eu vou vender Esse eu também vou vender E eu acho que é isso E vamos comprar aqui as coisas com ele Fiação básica Tática de guerra Tinha mais um, né? Aberto, aberto, aberto Era só isso? Tinha recurso aqui Fita adesiva Queria kit Queria kit Acabei com meus kit Queria kit Bom que eu estou perto da base É só ir pra lá pegar Precisa de antibiótico Não tem nada Fechou Cuidado É, não precisa falar comigo Cara Se limita a não falar comigo Vibrilidade de fuzis 64 65 66 de 100 Fabricação de elétrico 70 de 100 E... deu Que horas Que horas que é? 8h33 Eu vou pra minha base Fazer uma reflexão na minha vida Sem antes comprar aqui O que eu preciso Vamos ver aqui ó Quebra pedra Daqui foi tudo, né? Mas eu vou levar o que? Melaço Molho de vovô Eu tô com 600 conto só Dá pra quebrar Comprar um Um melaço só Vamos levar, né? Pronto Ah não, eu tô com 600 conto Melaço custa 600 Eita E... molho de vovô Pronto, não dá pra levar mais nada Vitamina Vou acabar com meu dinheiro Vou acabar com meu dinheiro Aqui ó Acabar Vou levar isso tudo aqui E deu É Acabar com dinheiro Gastar Oh yeah man Estamos em casa Guardei minhas coisas Cara, consegui quebrar minha moto Um pouco longe daqui Tive que... Vim buscar kit De reparo Porque eu não tinha nada O que eu preciso fazer Cara É abrir esses dois Conjuntos De revistas Que são... Olha uma SMG Cara Hum, que maravilha Vamos guardar aqui com as nossas Armas Esse aqui é o nosso bol de armas E... Armas e ferramentas importantes Assim dizendo, né? Então quando eu acho uma Level maior Eu tiro a level menor E assim vou substituindo Agora eu botei esse machado aqui Acrescitei as modificações De um machado level 5 Daí eu botei ele pra cima Pra gente vender ele E... Vamos botar munição de... É... Nove milímetros pra baixo Daí tem dois livros aqui De colheita Que eu já li Que veio Então é pra vender também Daí a gente vai ver aqui Fabricação de explosivos Deze... 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 Vinte de cem Minas terrestres de calota Posso fazer agora Arma curta Oitenta e oito De cem E robótica Essa aqui tá vindo bastante, hein? Quarenta e três de cem E... Não melhorou mais nada Perfeito, cara A gente tem que levar essa Ferramenta de pistola Lá pra Lutzug Eu vou fazer isso Eu até quero... Quero... Fazer isso quando eu for levar A submetralhadora E o que eu quero ver aqui, ó Eu quero pegar logo esse cimento E ficar esse tempo agora à noite aqui Fazendo upgrade das bagagens aqui, cara Terminando As paredes Os tetos Esse andar aqui E... Já vamos... Como aí? Será? Agora deixa eu ver uma coisinha Fiquei... Fiquei encafifado Bebidas Ganho de XP Vamos dar uma olhada Aprenda ou duplo Na metade do tempo Ou algo assim Cara, vamos tomar XP Pra fazer as paredes Daí... Vai me dando mais XP Cada vez que eu vou fazer isso aqui, né? Tô com bastante LX Logo, logo O cara dinga aqui Beleza, pessoal? Galera, meus amigos Minhas amigas Companheiros e companheiras Maravilhosos Eu vou ficando por aqui Hoje foi o dia dessa... Categoria 4 aí Super... Mais difícil, né? Agora a gente tá com os baús de código Pra abrir no final Aquele baú simples ainda Mas... É um baú mais complicado Os itens mais bacana pra vir É... Essa missão... Por sorte a gente já tinha feito essa casa Então eu conhecia ela E foi tranquilona Né? Suave... Beleza, pessoal? Eu quero agradecer vocês A companhia Participação Sempre que vocês estão aí É... Tirando o tempo pra assistir o vídeo Pra mim é muito importante Eu agradeço muito por isso Reconheço Essa dedicação de vocês aí Quero pedir Pra você que é novo aí Se inscrever no meu canal Convidar vocês aí A deixar o like também Participar nos comentários Galera nova É... Sejam presentes Vocês são sempre bem-vindos E... Eu agradeço muito por tudo isso Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Esse aqui foi... Seven Days to Die E até o próximo Tchau 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 Tchau